Oi galera, eu tô aqui com cara de cansada. Fala oi aí. What's up? What's up? Ó, tô de cabelão, galera. We're going to the airport. Levar a mamãe que eu tenho uma... Eu tenho que pegar minhas coisas. E eu tenho que... Eu tenho entrevista na Nestor. É, o daddy do Larry tá ali. O pai maravilhoso do Larry. E eu tô com cara de cansada que eu acordei meia-noite hoje. Ainda fui pra cafeteria. A gente tá passando aqui no... Portal. É. Eu não sei como é que fala isso. Eu esqueci em português. Como é o nome disso, filha? Qual é o nome, daddy? Que nós vamos lá? Logan Airport. Não era isso, não. A gente tá passando no... Aqui no... The Road. É, exato. É teu nome, eu esqueci. Eu tô cansada, aí o Larry tá me levando. Aí eu vou fazer a entrevista amanhã. E no segundo dia eu levo a modelo e faço. Mas eu tô indo... No Halloween, make sure you... Make sure you follow my mom on Halloween. Because on Halloween night, I'm gonna show you my costume and my lightsaber. Oh, yes. O Larry put your costume like a... It's a costume. Your costume. Ensina a falar, gente. Ele é um sucesso. And also... Ele é um sucesso. I'm going to the mall to trick-or-treat because my dad don't let me go outside and go to people's houses. É? Isso é estranho. É estranho. E aí... Aí, gente, sim, vamos falar do que interessa também mais aqui. Porque o Larry pega uma ponga retada. Larry é um baiano retado, pongueiro. A gente tava no... O que? Você ponga. Aí eu vou amanhã pra... Pra entrevista da MAC. E no segundo dia eu levo a modelo. E tinha que aproveitar pra pegar minha coleção de maquiagem que tava lá. Fala, amiga. You're gonna see me back on Wednesday. Yes. E aí eu volto daqui a dois dias. Né? E é isso. Fiquem aí na torcida. Se eu passar na... Nessa... Nessa entrevista e tal. Eu gostar de quantas que me pagarem. Né? Eu tenho uma grande possibilidade. Eu não sei. Mas eu vou só de teste mesmo, assim. Sabe, gente? Porque eu tinha que pegar minhas coisas e... Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Hein, filho? Mulher não costuma... Yeah! Follow my mom on Facebook or Twitter. Ou Instagram. Ele tá dizendo, siga minha mãe no Twitter, no Instagram. Pera, mãe, no Twitter. Fomembo. Mas não tem nenhum Twitter. I have Twitter. I'm gonna have to. Gente, um beijo. Minha mão tá pura café. Que é que eu trabalho no Danca. Beijo, galera. Bye. 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 I'm gonna miss you for today. Oh yeah, já tá com saudade. Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye. Bye. Bye.